Aux, aqui o Emílio. Bem, hoje, na dica minuto de hoje, eu vou mostrar para vocês um exercício que eu vi um grande guitarista fazendo, agora não me lembro se foi John McLaughlin ou Larry Corey, alguém que toca muito rápido assim, que fazia muitos exercícios, eu vi ele em camarim fazendo uma vez, né? Eu nem cheguei a perguntar para que que servia, eu simplesmente saí fazendo, achei ótimo, ele ajuda muito assim, em muitas coisas, não sei direito para que que ele serve, não sei tecnicamente para que que ele serve, mas eu vou mostrar para vocês como se faz em detalhe e que as descobertas que eu fiz depois com o tempo, à medida que eu vinha fazendo ele. Tá, vamos ver logo em seguida, roda a vinheta. Ok, então como é que se faz? Eu peguei uma casa qualquer, quinta casa aqui, né? Poderia ser sexta, sete, uma corda também pode ser, eu peguei a segunda corda na quinta casa, né? Então começo, ó, uma para baixo, palhetada para baixo, palhetada para cima, troco o dedo, palhetada para baixo, palhetada para cima. Tá dando para ver, né? É lógico, né? O dedo tocando na mesma casa. Mas o objetivo que eu vi com o tempo, fazendo ao longo dos anos, eu vi que realmente, quanto mais você conseguir, é óbvio, a velocidade é importante, né? Quanto mais rápido você consegue fazer, é principal isso aqui, né? Mas assim, uma coisa que eu reparei também, muito importante, é que você tentar manter o som exatamente igual, como se você estivesse fazendo isso com o dedo sol, tá vendo? Se você deixa o dedo parado, o som não muda, né? A não ser que você dá uma intensidade maior na palheta, mas... Tá vendo? É tudo igual. A ideia é manter o mesmo som, mudando de dedo. Sempre tem umas inflexões um pouco diferentes nos dedos, né? Porque nem todos estão com a mesma pressão. Então, portanto, eu acho que um dos motivos principais desse... Um dos motivos principais que fizeram esse exercício funcionar bem é esse daqui. Dar a mesma pressão em todos os dedos. Habituar os seus dedos a ter a mesma pressão em cima da corda, né? Porque se eu der um som, uma pressão um pouquinho mais forte com o 1, né? Provavelmente... O som provavelmente não. O som muda, né? Não tem jeito. Ok? Vamos botar aqui a nossa base agora e... E vamos ver... Do jeito que eu tava fazendo no início, né? Base não. Isso aqui é o metrônomo puro, tá? Pra cada clique... Você dá uma palhetada. Se for muito rápido pra vocês, assim, no início, né? Dependendo do nível técnico que você tiver, pode tentar pegar, por exemplo, o metrônomo do Google, né? Pra gente jogar ele mais lento. É enlouquecedor o exercício, né? O som é sempre o mesmo, né? O que você pode fazer é mudar a intensidade da palhetada, né? Pra dar uma variação, né? Porque tá difícil. Bom, então vamos aumentar um pouquinho, porque... Só pra ver como é que fica um pouquinho mais rápido, né? Então, olha, é bem parecido, assim. Pra quem tem um pouco de técnica, essa velocidade não deve ser nada. Inventando moda. Só tocando dois dedos. E já só nos dois. Os dois últimos. Muito complexo. Começa a ficar complexo. Se você seriamente se concentrar naquela questão de manter sempre o som como se fosse o uníssono mesmo, né? Na medida que a velocidade vai aumentando, fica mais complexo. Porque o espaço é aquele, né? Não aumenta, né? E os dedos tem que se virar pra dar uma corridinha mais rápida pra chegar no lugar, entendeu? Sobretudo os dedos das extremidades, né? Muito interessante. Muito legal. É meio enlouquecedor o exercício. Mas se você ficar muito enjoado, assim, desse mesmo som, passa pra uma outra casa. Vamos pra oito aqui. É meio enlouquecedor o exercício. Bem bacana. Gosto de fazer. Tinha um bom tempo que eu não fazia. Vamos pra outra casa. As casas estreitas são piores, né? Quanto mais próximo dos captadores, é pior. Se concentra no som, que aí sai o exercício, sai direitinho. Eu se deixar, fico horas aqui. É um exercício meio, como se diz, é... Meditativo, né? Primeira corda, vamos lá. Quinta casa. Quinta casa. Tchau, tchau. Nossa, muito interessante, muito interessante. Se alguém conseguiu fazer até aqui, 195, né? Está muito contente, pode ficar contente, porque essa velocidade aqui está quase no limite, assim, né? 205. E distrair um segundo, ó, já erra. Não pode distrair um segundo, cara. Se você pensar em qualquer outra coisa, você está ferrado. Interessante. É, eu acho que o limite é 300, assim, né? Você pode tentar chegar até 300. Se eu não vou mais à frente aqui, 215, já vou encher a paciência de vocês aqui. Está brabo. Mas, enfim, tenta fazer, assim. Essa é uma ideia, assim, que eu dei para vocês. E eu fiz bastante. Me ajudou muito. Eu acho que me ajudou muito na movimentação, assim, no instrumento com facilidade, sem precisar ficar olhando onde que eu estava, né? Muito de ouvido, assim. Porque isso acrescenta muito ao seu ouvido, também. Essa questão de você reparar, ó, você fazer isso aqui. Sem ver, né? Sem olhar, né? Pô, isso é ótimo. Experimente. Se quem conseguir chegar a 300, melhor ainda. Tá bom? Gente, era isso. Vejo vocês na próxima Dica Minuto. Tchauzinho. Tchauzinho. Obrigado.